O maior evento de corrida de rua está chegando, primeira meia-maratona internacional de Parauapebas, dia 15 de maio. A nossa cidade receberá atletas locais e internacionais de todo o Brasil, 21 quilômetros de pura emoção e adrenalina. Faça já sua inscrição no site topship.com.br. Primeira meia-maratona internacional de Parauapebas, é pura emoção. Realização, equipe, vida longa. Apoio, vereador Josemir. Obrigado.